Então está na hora de a gente usar a formulação lagrangiana de um problema muito simples. Então aqui está um exemplo, e esse exemplo, como primeiro exemplo, eu vou usar, claro, um sistema cuja equação de movimento você está careca de conhecer. É assim que a gente sempre faz, né? O primeiro problema simples é o problema do pêndulo simples. Eu quero escrever a equação de movimento do pêndulo simples usando a formulação lagrangiana. E eu vou usar esse exemplo para lhe mostrar uma estratégia de como é que eu vou proceder para fazer isso. Eu já escolhi aqui, como coordenada generalizada, o ângulo que esse pêndulo faz com a vertical. Ora, para escrever a função lagrangiana, eu tenho que determinar a sua energia cinética e a sua energia potencial, em função da minha coordenada generalizada. Em geral, é mais simples a gente primeiro começar escrevendo energia cinética e a energia potencial, em função de coordenadas com as quais a gente está mais acostumado. Então, por exemplo, poderia escrever isso em termos de coordenadas cartesianas primeiro, e depois fazer a conversão para a coordenada única generalizada que nós temos aqui. Você sabe, por exemplo, que neste caso, como o pêndulo está sujeito apenas a este movimento, a velocidade desse pêndulo vai ser perpendicular ao fio. Ela só vai ter componente transversa, que nós chamamos lá no início do semestre a componente Φ, não é verdade? E você viu lá, a gente obteve essa componente Φ. Como é que é essa componente Φ? Tá bom, então vamos lá. Seguindo aqui, a gente lembra que, neste caso, o vetor posição R, ele é o comprimento desse fio, que é L. Vamos chamar de L, né? Todo mundo chama de L, eu também vou chamar. Isso aqui de M. L vezes o vetor unitário R chapéu. Não é assim que a gente escreve o vetor posição? Aí a gente vai obter o vetor velocidade, R ponto. Para isso, temos que derivar o vetor unitário R chapéu. Como é que faz isso? Quem é R chapéu ponto? É Φ ponto Φ chapéu. Então ficou L, Φ ponto Φ chapéu. Ele só tem, como eu estava dizendo antes, a velocidade só tem componente transversa. Só tem componente na direção Φ. Afinal de contas, ela tem que ser tangente à trajetória. E a trajetória aqui é um arco de círculo, não é verdade? Semi-circunferência seria o pêndulo radical, não é verdade? Muito bem. Então, se eu quero... Isso aqui é o vetor velocidade, né? Se eu quero determinar a energia cinética, a energia cinética é um meio de mv quadrado, ou v escalar v, que é v quadrado. Quando a gente faz o produto escalar desse vetor por ele mesmo, aparece Φ chapéu escalar Φ chapéu. Quanto é que é Φ chapéu escalar Φ chapéu? Um, porque são dois vetores unitários, um vetor unitário multiplicado por si próprio, né? O módulo dele é 1. Então, sobra... L quadrado, Φ ponto quadrado. Aí está a energia cinética. E aí? 1 meio de m vezes a f... Todo mundo sabia disso desde que era criança, né? Porque a velocidade desse movimento, você sabia desde que era pequeno? Você pode escrever como ωr, lembra disso lá do ensino médio? Onde esse ω é a velocidade angular, que é o que eu chamei aqui de Φ ponto. A diferença entre essa disciplina e o ensino médio é só a linguagem. O resto é igual. Ao invés de chamar de ω, eu chamo de Φ ponto, tá vendo? É só isso. Ao invés de chamar de R, eu chamo de L. Porque eu gosto de chamar esse tamanho do pêndulo de L. V, ωr. É isso que é escrito aqui, né? Não esqueça. Então, aqui está a energia cinética. Vou escrever energia potencial. Ah, para escrever energia potencial, eu tenho que escolher um zero. Um zero para a minha energia potencial. Escolha, por favor, um zero para a energia potencial. Uma situação na qual você vai chamar a energia potencial de zero. Você pode escolher o ponto mais baixo, ou então escolher o pôr teto. Tanto faz. São os dois melhores candidatos. Eu vou escolher o teto. Escolha você o ponto mais baixo. Se eu vou escolher o teto, eu vou dizer que aqui tem um eixo y que cresce para baixo. Assim, ó. Então, eu posso dizer em termos desse y aqui, que a energia potencial vai ser mgy com sinal menos. Porque está abaixo do zero. Menos mgy. Mas o y tem uma conexão com o L e com o φ, não tem? O y é a projeção do L na direção vertical. E como é que eu faço, como é que eu calculo, como é que eu exprimo essa projeção em função do L e do φ? Quer dizer, o sinal de menos vem porque está abaixo do zero. Isso aqui dá menos mgy L cosseno de φ. Estamos juntos? Agora eu vou escrever a função lagrangiana. Lá vem a função lagrangiana, né? E é claro, ela vai depender de φ, φ ponto e talvez de t, né? Neste caso, ela vale 1 meio de ml², φ ponto e quadrado, menos o... Ah, mas já tem um sinal de menos aqui. Então fica mais mgl cosseno de φ. Veja que até agora, onde é que eu usei a minha inteligência, né? Eu usei a minha inteligência só em determinar como é que eu escrevi a velocidade e como é que eu escrevi a energia potencial. E o resto é automático. Rodar a manivela, né? Agora vamos continuar rodando a manivela. Porque se eu sei qual é a lagrangiana... Ah, então, para encontrar a solução, ou encontrar a equação de movimento, basta eu impor a equação de Lagrange. Força generalizada igual a taxa de variação do momento generalizado. Força generalizada é dl, d φ. Vamos ver quem é dl, d φ. E esse termo não depende de φ. Só esse aqui que depende. Então fica menos mgl seno de φ. Acabou. Isso aqui é a força generalizada. Legal? Agora vamos escrever quem é o momento generalizado. dl, d φ. Agora é só esse termo que eu tenho que derivar, porque esse cara não depende de φ. Vamos derivar isso aqui com relação a φ. Quando fazemos isso, desce o fator 2, mata esse fator 2 daqui. fica ml ao quadrado, φ ponto. Por enquanto, veja, estou rodando uma manivela aqui, né? A única habilidade que eu estou exigindo é saber derivar. Só isso. Mas espera aí. Isso é uma aula de física, né? Qual é a física que tem aqui? Eu estou dizendo que isso aqui é um momento generalizado. Isso aqui é uma força generalizada. Será que isso faz algum sentido? Vamos ver. m vezes l ao quadrado. Massa vezes essa distância ao quadrado. Isso tem algum significado físico? Isso é um momento de inércia. Momento de inércia do pêndulo relativo a um eixo perpendicular ao quadro que passa pelo ponto de suspensão. E eu estou multiplicando o momento de inércia pelo φ ponto. Como é mesmo o nome do φ ponto quando a gente é criancinha? Eu estou multiplicando o momento de inércia pelo ômega. O que é isso? Isso é um momento angular. Então, o momento generalizado nesse caso é o momento angular. Mas espera aí. A taxa de variação do momento angular, não é o que está escrito lá direito? Desde criancinha que você sabe que a taxa de variação do momento angular é igual a outra quantidade física. Qual é essa outra quantidade física? O torque. Ih, então tem torque. Vamos ver se tem torque. Ah, aqui tem o peso, não tem? mg. Como é que eu calculo o torque desse peso relativo a esse eixo? Mas como é que eu faço isso? Na verdade, este ângulo aqui é φ, né? Que é igual a esse aqui. Então, para fazer a projeção na direção perpendicular, tem que multiplicar por qual função trigonométrica? Seno. Então, é mg vezes o seno de φ vezes a distância. É mg, L, seno, φ. Está aqui. Esse é o torque. Ih, mas tem um sinal de menos aqui. Por que que tem esse sinal de menos? Ah, porque olha só. Eu defini o φ nascendo da vertical. Para cá, ele é positivo, né? Se ele for para lá, é negativo. Então, se ele está para cá, esse φ é positivo, né? É como se ele está rodando assim. Aqui está o momento angular, se ele está andando para lá, é isso? E esse torque, R vetor força, está para dentro, ele está ao contrário, né? Aí, o sinal de menos já está dando. Mas veja, eu escrevi aquilo tudo sem pensar nisso. Só estou mostrando que está consistente com o que você já sabe. E agora, eu vou escrever a equação de movimento, que é força generalizada, que nesse caso é o torque, igual a taxa de variação do momento generalizado, que neste caso é o momento angular. Então, eu vou derivar isso aqui com relação a T. M e L são constantes, só o φ ponto depende de T. Ficou M, L2, φ dois pontos. A gente está acostumado a ver essa equação escrita de um outro jeito. Todo mundo de um lado só do sinal de igual, e do outro lado o zero. E o φ dois pontos sozinho. Então, eu vou dividir tudo por M vezes L ao quadrado, e botar tudo de um lado só. Vai ficar, φ dois pontos, mais G sobre L, seno φ igual a zero. Que grande surpresa, né? Eu acho que praticamente no segundo dia de aula, nós escrevemos essa equação. Nós escrevemos essa equação, só que ela era a equação de movimento de um outro sistema físico. Qual era o sistema físico, você lembra? Pois é, foi esse que muita gente usou, achou que a minha primeira questão da prova era sobre o halfpipe. E disse lá que se tratava de movimento oscilatório, não é isso? Legal. Aí está a equação de movimento do pêndulo simples, obtida com o formalismo lagrangiano. Né? Qual é a graça disso aqui? Bom, para esse problema tão simples, nós sabemos escrever essa equação de movimento de outra forma. Essa forma até parece que dá um pouquinho mais de trabalho do que a outra. Apesar disso, como ela segue um roteiro pré-determinado, eu diria, ela exige muito pouco da nossa reflexão, não é? É praticamente uma receita de bolo, praticamente, né? Vamos ver se a gente consegue escrever a equação de movimento de um outro sistema, um pouquinho mais complexo. Música 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 Música